Paz seja contigo, seja bem-vindo a mais um café aqui comigo. Pega o teu café e vamos junto para a palavra. O vídeo de hoje, um vídeo, uma palavra muito maravilhosa e importante para a sua vida. Fica comigo que nos minutos seguintes estarei mencionando a palavra aqui para você. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 28. Amigos e irmãos, quando oramos por algo que acreditamos ser a vontade de Deus, não devemos de desistir. Continue perguntando, continue procurando, continue batendo na porta. Foi o que Jesus nos disse para fazer de fato. Quando Jesus viu a grande fé de uma mãe de Canaã que fazia exatamente isso, ele lhe deu a carta branca. Por isso, seja conforme você deseja. Aquela mãe acreditava tanto que o que ela estava pedindo era a vontade do Senhor. Ela não desistiu. Talvez você, como aquela mãe, talvez você tenha um filho que está sob influência do diabo hoje. Ele ou ela rejeitou a sua influência, pelo menos por enquanto. É difícil porque você criou essa criança nos caminhos do Senhor. É a mesma coisa para a qual você preparou o seu filho para se tornar independente e acabou acontecendo. Meu conselho aqui para você é, espere, você vai passar também por isso. Aquilo em que você pode acreditar ser o pior cenário da sua vida, sabe, pode ser o passo para levar o seu filho a uma verdadeira e sincera fé. A revolta pode ser difícil de suportar agora, mas também pode ser de curta duração. Pode ser necessário para levar o seu filho ao ponto de perceber a sua necessidade de Jesus Cristo. Nossos filhos precisam ter a convicção em seus corações, como sua e não apenas como a convicção de sua mãe ou pai. Isso pode até significar um desvio para a terra dos pródigos ou chegar ao fundo do poço. Mas não desista. Deus abençoe você, se o futuro vier, eu venho aqui compartilhar mais da palavra do Senhor. Veja a nossa playlist, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para ser notificado de vídeos novos como este. E Deus os abençoe, em nome de Jesus. E Deus os abençoe, em nome de Jesus.